1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicada, a presidência comunica que está aberta até o dia 2 de março de 2020, isso aqui é importante, o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de lei número 1440 de 2020, que autoriza a abertura do crédito suplementar ao orçamento do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira os projetos constantes na pauta por já terem sido apreciados em reunião anterior. Nós vamos suspender a reunião para comparecermos, por algum tempo, para comparecermos à reunião de plenário para a votação dos projetos da pauta de plenário. Quer ler? Então vamos. Então nós vamos reabrir, os trabalhos estão reabertos, sobre a mesa e requerimentos da comissão, em comissão. Excelente, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência sejam informados ao presidente desta casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informação sobre a gestão do secretário de Estado, Planejamento e Gestão, relativo ao ano 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Isso aqui, gente, é um requerimento que os deputados estão fazendo, no caso da Assembleia Fiscaliza, que vai começar a fazer as reuniões já já, de acordo com a programação. Então esses requerimentos serão apresentados na Assembleia Fiscaliza. Esses requerimentos aqui serão apresentados na Assembleia Fiscaliza, não é isso? Então nós vamos ler aqui os requerimentos que já estão prontos, que os deputados estão fazendo para a Assembleia Fiscaliza. Mas parece que nós temos aqui duas secretarias, são duas secretarias que são afetadas... Planejamento e Gestão e Fazenda. Ah, tá. Então, mas nós vamos aprovar em separado. É. Um a um. Então, aqui está falando gestão de secretaria, prestação de informação de gestão de secretaria do Estado de Planejamento e gestão, relativo ao ano... É, aqui é a sua gestão. Mas parece que a Assembleia Fiscaliza, lógico, vai entrar a Fazenda. Finanças públicas, execução orçamentária, adesão ao regime de recuperação fiscal. Acompanhamento contínuo das medidas adotadas para o enfrentamento da crise fiscal, com a prestação de informações sistematizadas dos resultados obtidos pelas medidas implementárias. Isso aqui é sobre finanças públicas. No caso, no caso de adesão ao regime de recuperação fiscal. Queremos saber o que vai ser. Finanças públicas, execução orçamentária, impacto fiscal da reforma administrativa, que já foi feita. Demonstrativo da redução de despesas por secretaria, com a implantação da reforma administrativa. Nós queremos saber esse demonstrativo. Segundo, finanças públicas, crise fiscal. Política remuneratória do servidor. Política remuneratória do servidor, traço, informações sobre a regularização do pagamento em atraso dos vencimentos dos servidores do executivo. Outra informação, a remuneração por categoria de servidores e a recomposição inflacionária dos vencimentos por categoria de servidores. Quer dizer, vão ter que informar isso tudo. Mais uma, finanças públicas. Vinculações e limitações constitucionais. Vinculações e limitações constitucionais e legais do gasto público, saúde e educação. Aí vem informações sobre o cumprimento do mínimo constitucional em despesa com ações de serviços públicos em saúde e educação, com apresentação dos gastos atuais em números absolutos relativos e do planejamento para sua efetiva regularização. Agora vem o segundo requerimento. Os deputados que se descrevem requerem, vossa excelência, sejam informados ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Fazenda, agora aqui é de Fazenda, não é mais da gestão e planejamento, planejamento e gestão. Relativo ao ano de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. As informações são as seguintes, com relação à crise fiscal, finanças públicas, crise fiscal. Primeiro, informações sobre o regime de recuperação fiscal a ser implementado pelo Executivo com vista ao saneamento das contas públicas. Traço, detalhamento das medidas a serem implementadas, em especial das relativas ao regime de previdência do servidor público. Dois, vinculações e limitações constitucionais ilegais do gasto público, informações sobre aplicação do mínimo constitucional estabelecido para gasto com saúde e educação. Três, transferências obrigatórias do Estado aos municípios, informações sobre a regularização dos repasses dos recursos financeiros aos municípios, decorrente do acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios, em 2019. Quatro, política remuneratória do servidor. Traço, informações sobre a regularização do pagamento em atraso dos vencimentos dos servidores do Executivo, depois a remuneração por categoria de servidores e a recomposição inflacionária do vencimento por categorias de servidores. Esses são os requerimentos. Se alguém quer encaminhar a votação... Eu gostaria. Com a palavra do deputado Virgínio Marinho. Presidente, eu não me recordo aqui exatamente qual seria o formato disso aí, mas uma coisa é evidente. O nosso tema focal, nesse momento, é a questão da natureza da nossa comissão. É a comissão de finanças, de tributação, de orçamento. É esse o nosso foco. É o foco também do momento do governo. Nós estamos diante de impasses enormes. Se nós aqui, dessa comissão, quisermos discutir política de funcionário público, política de pagamento, política de repasse para a saúde, é outra natureza. Eu até nem sei quais as comissões que vão estar aqui, se essas comissões... O que eu estou percebendo aqui, se nós formos discutir, no meio desse momento reivindicatório que vai estar a gente fazendo greve e tudo, nós formos incluir. Então, eu proponho acabar com a discussão toda das questões nossas, de ajuste fiscal, de propostas de reforma tributária para sair do buraco fiscal, essas coisas, e vamos discutir funcionário público. Aí nós vamos fazer aqui, eu vou fazer também. A minha história, a minha primeira eleição, eu fui apoiado por sindicatos. Eu fui levado para a política no comando de greves também. Eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso. A minha primeira eleição foi apoiada pelos sindicatos metalúrgicos. Agora, nós temos que saber a natureza do debate conosco. Se nós vamos discutir se o repasse está em dia disso ou daquilo, e se tem política para dar aumento para o funcionário público, é outra coisa. Então, eu acho que nós temos que discutir e resolver. Nós queremos fazer um debate focado nos temas relevantes dessa comissão, ou vamos fazer um debate focado nas pressões externas que nós recebemos? Só isso. Vamos votar agora? Então, estão suspensos os nossos trabalhos, até segunda ordem, para a gente comparecer lá, porque já vai iniciar a votação dos projetos da pauta lá. Estão suspensos os nossos trabalhos. Agradeço a presença de todos aqui com esforço. Eu quero, Vossa Excelência, sejam informados ao presidente desta Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Fazenda relativo ao ano 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Finanças públicas, traço crise fiscal. Abordando a crise fiscal, nós temos, primeiro, informações sobre o regime de recuperação fiscal a ser implementado pelo Executivo, com vistas ao saneamento das contas públicas. Detalhamento... Não, esse aqui já foi. Esse já foi. Há um lapso aqui, porque esse já foi aprovado. Estava aqui sobre a mesa e eu percebi. Eu queria apenas esclarecer que tem que se fazer uma correção. Nós já tínhamos lido e agora vai fazer uma correção do texto, incluindo algumas outras solicitações. Então, nós vamos aguardar aqui a assessoria para tornar a ler o texto já, vamos dizer assim, corrigido. para tomar 그렇게 acesso. Então, nós vamos assumir asridir insanlar, parceiro, com tem que a jogar. Porque não tem que jogar. É, vamos lá, vamos lá. Por alguns minutos. Relativo ao ano de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir, finanças públicas, abordando a crise fiscal, primeiro, primeiro questionamento, informações sobre o regimento de recuperação fiscal a ser implementado pelo Executivo com vistas ao saneamento das contas públicas, detalhamento das medidas a serem implementadas. Segundo, informações sobre a reforma da Previdência do Estado a ser enviada para esta Casa. Terceiro, apresentação da estimativa acerca da economia anual a ser gerada com o regime de recuperação fiscal e da capacidade de essa economia ser suficiente para suprir o aumento concedido às forças de segurança pública do Estado pelo Projeto de Lei nº 1451, barra 2020. Quarto, vinculações e limitações constitucionais ilegais do gasto público. Informações sobre a aplicação do mínimo constitucional estabelecido para os gastos com saúde e educação. Quinto, transferências obrigatórias do Estado aos municípios, informações sobre a regularização dos repasses dos recursos. Talvez as palavras repasses seria melhor transferência, ou então repasses e transferência dos recursos, porque repasse é repasse, mas cai no sistema bancário e, logicamente, deveria voltar para o município, a parte que ele pertence. dos recursos financeiros aos municípios decorrente do acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios, a M&M, em 2019. Política remuneratória do servidor. Informações sobre a regularização de pagamento em atraso, dos vencimentos dos servidores do executivo, a remuneração por categoria de servidores e a recomposição inflecionária dos vencimentos por categoria de servidores. Reforma tributária. Avaliação sobre as propostas para a reforma tributária em discussão no Congresso Nacional e sobre a perspectiva de sua aprovação. Depois, substituição tributária. Informações relativas à avaliação sobre a redução de aplicação do regime de substituição tributária, a partir do monitoramento dos efeitos na arrecadação e no ambiente de negócio dos estados, como o Paraná, Santa Catarina e Goiás, que retiraram diversas mescadorias do citado regime. Programa de nota fiscal mineira. Informações sobre o andamento do programa. Taxa de fiscalização de recursos minerários. Apresentação do detalhamento da aplicação dos recursos da taxa. Regimes especiais de tributação. Informações sobre a implementação da Lei nº 23.385, de 9 de agosto de 2019, que determina à Secretaria de Fazenda o envio a esta Casa e aos contribuintes de informações sobre a concessão de benefícios fiscais. Nós já abordamos isso antes, depois nós vamos colocar na votação o encaminhamento. Finanças públicas, dívida ativa. Apresentação da relação dos 100 maiores devedores de tributos estaduais a Minas Gerais, especificando em relação a cada devedor o valor total do débito e como ele é constituído, ou seja, com detalhamento da dívida principal, o valor dos juros até o presente momento, bem como o valor da multa arbitrada e o total da dívida ativa de cada um que está sendo objeto de parcelamento e ou de litígio administrativo e ou judicial, e que sejam as informações consubstanciadas em três listas separadas, referente aos três últimos exercícios, 2018, 2017 e 2016, considerando em cada lista a posição de cada empresa no último dia de cada ano. Depois, a apresentação das providências tem sido tomadas no sentido de possibilitar ao Estado a arrecadação de débitos tributários inscritos em dívida ativa. Sala das reuniões. Então, esses são os requerimentos para... Exatamente, para quando acontecer as reuniões que vão acontecer na Assembleia, sobre... Assembleia Fiscaliza. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães, para o seu encaminhamento. Duas questões aí. A primeira, eu tenho um requerimento aí, já passou na... Parece que a Assembleia Fiscaliza passada, pelo que me recordo aqui, do deputado Dorgal, a respeito de ser em maiores empresas. Pelo que informa aqui a nossa assessoria, a resposta já foi enviada. Bom, se foi uma pergunta da comissão, eu quero crer que a resposta é para os membros da comissão. Da comissão. Eu não tenho conhecimento da resposta. Eu não tenho menor condição de reiterar uma pergunta por considerar insatisfatória uma resposta e que eu não tive acesso a ela. Eu não sei o funcionamento aqui da comissão, mas eu quero acreditar que as respostas feitas à comissão deviam ser distribuídas para a comissão. Diz que tem um tal de STL. Eu nunca vi falar nisso. Eu vou fiscalizar o STL, um treco que eu nunca vi falar na minha vida. Sei lá o que é um STL. Eu acho que as correspondências mandadas à comissão deviam ser interessadas aos membros da comissão. Então, fica um registro. Isso é genérico, geral. Vossa Excelência, como presidente da comissão, podia dar essa orientação. É um pedido que faço ao nosso presidente. Depois, eu gostaria de ter acesso agora, antes de votar, porque isso é um puxão de orelha. Eu até gosto de fazer puxão de orelha, quando eu acho que merece. Agora, sem ler, como é que eu vou votar uma coisa sem ler, sem conhecimento? Eu não faço isso. Então, no caso específico aí, eu me recuso a votar. No que se refere às outras questões, já que nós vamos ter várias comissões, nós estamos, precisamente no momento, presidente, com uma discussão que não vai estar terminada, nessa questão de salário, de servidor público, de repasse para saúde, educação, eu acho que isso vai aparecer por parte das outras comissões. São temáticas importantes, mas que já vão estar povoando de uma maneira bastante robusta aqui na Assembleia. Eu sugeria que os temas estão bem colocados, bem postos, mas não se refere a essa reiteração aí. Eu não me sinto à vontade para votar. E no que se refere aos temas relativos à questão de servidor público e repasse, etc., com certeza as outras comissões mais focadas nisso vão estar presentes e vão fazer as perguntas, mas como nós somos a comissão principal, a gente deve direcionar o foco inicial e principal para os assuntos especificamente pertinentes das nossas comissões. Questão tributária, questão financeira, questão orçamentária. Eu não sou avisado, eu não sou avisado. Eu não sou avisado, eu não sou avisado, eu não sou avisado. Eu perguntei isso. Eu não quero responder para a comissão. A comissão nem falou, chega um treino. E chega para quem? O que é que é o sistema? Que sistema é S-Def? Sistema de estação de matéria. Falei com Deus, deve ter um caminhão de coisas lá. É um atéu sanitário. É um atéu sanitário. Deputado, eu gostaria de saber, de vossa excelência, quantas respostas, você queria dos 100 maiores devedores? Não, eu confio muito no deputado Dorgal, ele considerou a resposta insatisfatória, mas eu não tive acesso a essa resposta. Você até... Entendeu? Não, tudo bem. Não, a resposta satisfatória... Pois é, mas eu não conheço a insatisfatória. Mas eu não conheço o texto. Eu não sei se a deputada Laura teve isso. Eu gostaria... A senhora está satisfeita ou satisfeita com a resposta? Eu vou aqui informar primeiro aqui da assessoria como é que nós vamos proceder, que eu sou a favor. Nós vamos prender por alguns minutos para mim ver como faz. E ele respondeu uma lista da dívida ativa, me parece. E qual seria a informação adicional? A informação, a primeira informação que nós tivemos, eu também não tomei conhecimento, não. Mas depois, como eles não se sentiram também confortáveis com a resposta, colocou de novo aqui. Mas qual que é o... Deputado Dorgal, a reunião tem aberto ainda. Bom, enfim, nós vamos disciplinar isso aqui para que todos recebam qualquer tipo de resposta. É, que é endereçado a comissão. Boa excelência também não. Pois é, tem alguma coisa errada, não é? Mas eu tenho uma mania que eu passei da idade para perder. Eu só voto em coisas que eu conheço. Não, mas agora para frente... Esse aqui é o que foi, não é? Do povo... Esse aqui é o que foi. Mas agora... Estão suspensos do nosso trabalho, até um entendimento aqui, um bom entendimento. O Dorgal pedindo uma resposta mais detalhada. Pode. Pode. Nós estamos aguardando a leitura do deputado Virgílio para ele emitir sua opinião. Eu entendo que, vossa excelência, se quiser fazer um requerimento mais completo... Não, não, pelo contrário. Nós colocamos aqui. Os valores agregados... Nós vamos suspender mais uma vez a reunião para melhor entendimento. São suspensos. Nós precisamos ser enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de planejamento e gestão relativos ao ano de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Presidente, para a declaração de voto, eu quero só mencionar aqui que, em relação ao requerimento anterior... Eu gostaria que fosse mais breve, porque nós já aguardamos muito e agora eu já tinha lido o texto, mas nós vamos tornar sem efeito essa leitura para a sua declaração de voto. Ok. Obrigada, presidente. Desse requerimento que foi aprovado. Em relação ao requerimento aprovado, existem vários pontos importantes que estão sendo questionados aqui, colocados como pontos prioritários de temas a serem abordados pelos secretários da Fazenda e secretário de planejamento, aprovado aqui nessa comissão, mas eu só quero mencionar que eu tenho minhas dúvidas em relação ao último ponto, que é de finanças públicas, dívida tributária, em relação a todo o questionamento que foi feito, se é possível que esse tipo de resposta seja dado pelo governo, dada a questão de sigilo fiscal. Até porque um requerimento foi feito anteriormente e já respondido pelo governo, mas como o entendimento da comissão como um todo foi que a resposta carece de mais detalhes, eu deixo aqui a aprovação, até por considerar a importância dos outros temas que estão sendo abordados aqui, como regime de recuperação fiscal, saneamento das contas públicas, reforma da Previdência, mas com essa ressalva sobre a viabilidade de responder em detalhamento tão específico, dada as questões de sigilo fiscal. Obrigada. Palavra do deputado Dorgal. Seja breve. Declaração de voto, senhor presidente. Pois não. Muito obrigado pela palavra. Sobre este requerimento, que temos a intenção de identificar os 100 maiores devedores do Estado, aí também englobando os litígios administrativos e judiciais, assim como também aquelas dívidas ativas que são objetos de parcelamento, nós, no requerimento que fizemos na última Assembleia Fiscaliza, nós não tivemos uma resposta satisfatória. Foram dois requerimentos, deputada Laura, e um realmente a resposta foi satisfatória, o requerimento que pedia a dívida ativa. Mas satisfatória em parte, porque eu também pedi naquele requerimento quais seriam as providências que o Estado estava pretendendo tomar para recuperar esse dinheiro que é de Minas Gerais, esses valores que são de Minas Gerais. E, nesse caso, eu não tive a resposta do governo sobre quais seriam as providências tomadas em cima dessa dívida ativa. No segundo requerimento, eu não tive a resposta, eu ainda estou aguardando a resposta, que eu peço os litígios administrativos, judiciais e as dívidas em parcelamento. Então, agora, mais uma vez, nesta nova Assembleia Fiscaliza, eu estou pedindo os 100 maiores devedores que também o Executivo possa me enviar, além da dívida ativa, o parcelamento, litígio administrativo e judicial. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Então, nós vamos passar a ler aqui o outro requerimento. Os deputados que ele subscrevem requerem a vossa excelência sejam informados ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, relativo ao ano de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Primeiro, finanças públicas, execução orçamentária, adesão ao regime de recuperação fiscal. Esse é o tema. Acompanhamento contínuo das medidas adotadas para o enfrentamento da crise fiscal, com a prestação de informações sistematizadas dos resultados obtidos pelas medidas implementadas. A palavra sistematizada aqui é muito importante. É sobretudo o sistema. O sistema mexeu num pontinho e reflete em todos os outros do sistema. Então, finanças públicas depois, execução orçamentária, impacto fiscal da reforma administrativa. Então, informação sobre esses aspectos. aí vem lá. Demonstrativo da redução de despesas por secretaria com a implementação da reforma administrativa. Vamos ver quanto que economizou e se está dentro daquelas perspectivas que eles informaram no início. Era uma previsão. Depois vem lá. Finanças públicas, crise fiscal, política remuneratória de servidor. Então, vem lá. Política remunerativa, remuneratória de servidor. Informações sobre a regularização do pagamento em atraso dos vencimentos dos servidores do executivo. A remuneração por categoria de servidores e a recomposição inflacionária dos vencimentos por categoria de servidores. Depois vem lá. Vinculações e ações constitucionais legais do gasto público em saúde e educação. Está pedindo informação sobre o cumprimento do mínimo constitucional em despesa com ações e serviços públicos em saúde e em educação. Com apresentação dos gastos atuais em números absolutos e relativos e do planejamento para a sua efetiva regularização. Esse é o requerimento no seu todo. Então, nós vamos colocar em votação o requerimento. Os senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião de hoje, às 14h15, horas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, na quarta-feira próxima, mas provavelmente é quarta-feira de cinza, então fica para outra. E determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Obrigado. É bom demais. Você, Marquinhos, eu sou o cara. Estou dizendo que eu sou o cara. Estou dizendo que eu sou o cara.